Olá, seja bem-vindo a mais um programa especial de automobilismo aqui no canal da Universal Soluções Automotivas. Eu sou o jornalista Rodrigo França e eu apresento aqui o RacingCast, nosso bate-papo sobre esporte e motor. Geralmente você vê as lendas da Stock Car, o Ingo, o Chico e o Paulão aqui com a gente. E hoje tem uma lenda também, mas é uma lenda que não corre só de Stock Car não, ele corre de várias categorias e representa inclusive a Universal Soluções Automotivas. Beto Monteiro, Beto, obrigado por você ter vindo aqui. Agora que você aprendeu o caminho vai ter que vir várias vezes. Valeu. O bate-papo rola solto e é sobre automobilismo, que é um negócio que você quase não gosta, né Beto? É, eu tenho feito pouco o último momento. Tenho feito pouco, o Beto é o seguinte, a gente, entre os jornalistas, a gente até brinca que se você estiver correndo de kart indoor e o Beto Monteiro passar, você fala Ô Beto, estamos correndo aqui, opa, peraí, capacete já entra. É isso aí. Essa fama de fominha é justificada ou não, Beto? Nem sei porquê. Não sei porquê, né? Fala, não, então rapidinho, quantas categorias você já fez na vida? Cara, ninguém nunca fez essa pergunta assim, eu nunca fiz essa conta, mas, cara, vamos falar desse ano. Tá. Esse ano eu andei de NASCAR, truck e TCR. TCR. E aí eu tô tentando fazer o brasileiro de kart. Brasileiro de kart. Aí 500 milhas de kart vai fazer. 500 milhas de kart. Aí, tá também na Stockart que você fez no ano passado. É, talvez em um ano eu tenha feito Stock, Porsche nos Estados Unidos, Truck, Kart, o BR de marcas, Cascavel de Ouro e Velocidade na Terra. Talvez esse foi o ano mais... Ah, e algumas etapas de NASCAR aí. É, umas etapas de NASCAR, assim, nos Estados Unidos. Ou seja, né, Beto? Se você, já só de cabeça, assim, já deu pra falar umas 20 categorias, 20 carros diferentes. É, isso aí eu contei porque eu me lembro que um ano foi pesado, assim, eu teve final de semana seguido de eu fazer uma etapa do kart aqui na Granja, de shifter, ir pros Estados Unidos, correr de posto, voltei pra corrida de caminhão e no final de semana corrida fazer uma da etapa da Stockart. Sim. Então, pra gente começar, vamos falar dessa paixão, né? Nitidamente você é um apaixonado por corrida, acho que todo mundo que tá assistindo a gente também gosta, né? Como é que foi isso? Na sua família tinha alguém que corria, você que começou do nada, porque você tem até inclusive uma origem diferente, né? Você é um piloto do Nordeste, um piloto de Pernambuco, que não é um estado que tem tanta tradição. Você até tá abrindo essa tradição lá, né? Cara, na verdade, assim, meu avô, que não é nordestino, é português, era piloto. Corria na Europa, corria envolvido com automobilismo, né? Com o surgimento do automobilismo no Nordeste, em Pernambuco, precisamente. Então, a história é legal. Meu avô era jornalista e piloto. Mas eu conheço um cara assim. É, então, o kart em Pernambuco surgiu porque ele resolveu comprar um, quando o kart surgiu no mundo, veio pra São Paulo. Ele fez, pô, vou em São Paulo comprar um kart. Veio pra cá, ia levar um pra correr com quem? Comprou seis. Boa ideia. De volta, montou o campeonato. O percussor do kart no Nordeste foi meu avô. E as corridas eram circuitos de rua, né, Beto? Não sei correr. Isso aqui em São Paulo também, né? Os kart pareciam mais umas rodinhas de velocípedes, brinquedos, né? E aí veio meu pai, que aí correu, é muito conhecido no Nordeste, né? Quando eu fui criado, assim, não me lembro de nenhum momento da minha vida que não fosse envolvido com corrida, ou estando em boxe, ou em corrida, enfim. E a paixão veio daí. Sempre fui muito apaixonado. Não me lembro de pensar em fazer outra coisa na vida, a não ser me envolver com competição. E aí, e você estreia no kart com quantos anos, né, Beto? É, eu demorei um pouco a estrear no kart. Eu estreiei com 14 pra 15 anos, com... Porque não ia muito bem na escola, né, então... Ih, não pode falar isso, que tem plateia hoje aqui, né? Tem plateia aqui. Por isso que você não quer que eles refeitam o erro, né, Beto? Exatamente, tem que seguir. Tem que estudar, molecada. É. E aí, comecei. E aí fui, assim, de lá pra cá eu não parei, assim, uma jornada incansável, né? Hoje eu acho que... Eu até agradeço a Deus por... Porque você que tá envolvido no automóvel, você sabe o quanto é difícil você se manter no automobilismo. E eu, de uma certa forma ou outra, o Papai do Céu me colocou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É, que me fez dar um passo à frente e fez perpetuar e me manter no esporte até hoje. Eu entrevisto muito piloto, né, Beto? Que eles falam o seguinte. Todo piloto, né, criança e tal, fala assim, ah, quero chegar na Fórmula 1. Mas depois o piloto percebe que o seguinte, se ele chegasse na Fórmula 1 e não vivesse de automobilismo, tivesse que trabalhar com outra coisa, talvez ele fosse mais frustrado do que, por exemplo, um cara que vive do automobilismo, pode até não ter chegado na Fórmula 1, mas assim, cara, você... A sua profissão é trabalhar com corrida, né? Eu acho que isso é mais gratificante pra um piloto, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, como muitos, fui pra Europa, mas de cara eu já vi que é diferente, não é igual a Fórmula 1. Não basta você ser bom que você vai subir. Tem que ser bom, mas aliado a isso, tem que ter um suporte financeiro muito grande pra você se manter lá até chegar na Fórmula 1. E eu tô vendo isso na Fórmula 1, tô vendo na Indy hoje com o Kiko. Então eu, de cara, já me conformei a dizer assim, cara, eu quero viver do esporte, não preciso ir pra Fórmula 1, adoraria, mas se eu viver do esporte já seria maravilhoso. E aí foi quando eu voltei da Europa e conheci a Truck. Não, legal. Vamos desenvolver um pouquinho da Europa, então, só pra gente colocar aqui. Você fez a Fórmula 3 italiano aqui, ó, quinto lugar. Como é que era lá na Itália, né? Porque, assim, a gente já imagina, assim, hoje é difícil pro piloto fora, né? Você é coach do Kiko Porto, a gente sabe, trabalhando juntos e ele... Mas você tá lá orientando, você tem hoje a internet, ele consegue falar com a família. Como é que era pra você, né? Imagina os anos 90, né? Começo de 2000. Como é que era isso, Beto? Ah, não existia, né? Assim, recém tinha lançado o celular, que eu nem tinha. Tinha aqui no Brasil, mas que eu fui pra lá 100. Então, eu falava com a família uma vez por semana, no domingo à noite. Que era a noite lá e na hora do almoço, aqui. Então, assim, era muito mais difícil. Assim, era... De fato, você passa... Quem passa é porque gosta. Naquela época, quem seguia é porque gostava. Porque não tinha outra coisa que fazer. Num lugar frio, sem amizade, sem nada. Então, é um momento difícil de passar. Então, eu vejo hoje... Hoje tem uma facilidade mesmo. Você pode morar em qualquer lugar do mundo que você não vai se sentir só. Porque você tem a internet, você tem videochamada. Você puta, praticamente, você não... Sim. Mas naquela época, não. Naquela época, você... E quando você chega lá, que não fala a língua direito, você nem assiste televisão. Porque você não entende porra. E não tinha internet, você fala... Não, beleza. Hoje, o Kiko, se ele quiser ver a Globo ou a Band, ele vê lá na casa dele. Exatamente. Ou vê um youtuber que ele gosta. Exato. Se quiser ver esse programa aqui, ele assiste. Ele assiste. Então, é muito entretenimento. Por outro lado, também, existia muito mais gente aficionada ou que acompanhava as competições por falta dessa quantidade de entretenimento que tem hoje. Mas, naquela época, os que passaram são sobreviventes. Era difícil. Eu vi muitos, assim, até amigos que foram e não... Cara, não aguentaram a pressão, assim, de ficar só e tal. Até quando você tem umas condições, que tem um relacionamento aqui, tem uma condição, você, pô, tem uma vida de conforto aqui. Vai passar lá. Aperto lá. Pra quê? Entendeu? E você teve... Talvez até isso explique um pouco o sucesso dessa geração de pilotos do Brasil. Essa aí, do Ayrton Senna. Do Rubinho Barrichello. Desses caras que foram pra lá. O próprio Felipe Massa, vai, que ainda já tava chegando um pouquinho... Não, e antes, né? O Chico, o Ingo. O Chico, o Ingo, exato. Cara, esses caras passaram a puro lá, assim, no sentido de solidão, de tá só, de, né? De conviver num... Cultura, né? De cultura. Que hoje tá muito mais globalizado, né? Sim. Hoje, você fechar o olho aqui num shopping e abrir em outro, parece que você não sabe que lugar que você tá. Parece que você tá no mesmo lugar, é verdade. Antigamente, não. As roupas, o costume, eram bem maiores as diferenças, né? Então, eram bem mais difíceis, assim. Então, pra passar por isso, tinha que, de fato, gostar e tá focado no que queria pra frente. Você lembra de algum perrengue bom na Itália, assim, de ou o cara não entendeu o que você falou, ou você passar alguma dificuldade que você falou, putz, que saudade do Brasil que eu tô aqui na Itália. Ah, vai ter precisado uns 15 podcasts, por favor. Não, não, a gente tem tempo, né, a produção falou que tem tempo aqui, mas a gente faz um corte depois. Primeiro, a língua, imagina, o maior de todos, que não tem GPS. Ah, verdade. Eu peguei essa fase de cobrir fora do mundo. Então, assim, pô, imagina, você vai... Eu saía... A gente morava 250 quilômetros de Roma, que é uma cidade, né? Uhum. Pô, pra você ir pra Roma, tem umas 80 entradas da estrada pra Roma. Mas quem tem boca vai a Roma, Beto. Não é assim? Mas esse foi o ditado mais justo que eu comprovei e aprovei. Cara, pra você ir pra Roma, pro endereço, você tem que sair perguntando, enquanto você não sabe falar, entendeu? Você vem aqui em São Paulo, na época que eu não tinha GPS, saiu nos postos de gasolina perguntando, quando eu vinha de Recife. Era isso. Os caras sabiam, ó, vai na rua tal, e você vai... Tanto informar, né? Parece que os caras já sabiam. Já sabiam, hein? Acho que o GPS, você coloca, vai pra qualquer lugar do planeta, sem problema nenhum. Não precisa falar com ninguém. Então, esse foi um dos perrengues grandes, assim, porque eu andei muito de carro lá, né? Sim. E relacionamento com a equipe, era tranquilo? Era muito bom, muito bom, porque, cara, um cara me levou lá, que tinha uma oficina, e eu vivia lá, e os outros, assim, tem um relacionamento... Cara, eu sempre fui muito recebido, eu nunca passei, assim, uma dificuldade. Pelo contrário, você via o esforço dos caras até pra entender, pra ajudar, pra facilitar suas situações. Daí eu tive uma sorte muito grande. Mas, cara, mas endereço, comida, né? Apesar que na Itália era fácil, eu adoro massa, mas assim, mas e cozinhar. É, não é fácil. Morava eu, mas os amigos e a gente... Vocês não moravam numa grande cidade, né? Não. Devia tudo fechar lá, 8 da noite, já tava fechado, né? Já tava fechado, né? Só via gente no verão. É, porque daí no inverno... No inverno, amanhecia às 9 da manhã e escurecia às 3 da tarde. Sabe? Então, assim... Mas no final, hoje eu tiro um resumo, assim, na época você se sentia num perrengue muito grande. Mas hoje, o aprendizado foi tão grande que todo aquele perrengue que eu senti na época, hoje pra mim é traduzido em felicidade, em aprendizado, em que eu faria tudo de novo. Sim. Pela bagagem que eu tive no período que eu estive lá. Então, é diferente de hoje, é bem diferente. Inclusive, eu ia te falar isso, a gente já vai chegar ali pra falar das categorias atuais da NASCAR Brasil, da Truck, mas antes até você citou o Kiko Porto e, né, é um trabalho muito legal que o Beto Monteiro faz também, é o de ser coach dos pilotos. Coach agora é uma palavra que não tá muito na moda, porque todo mundo quer ser coach, né, Beto? Então você... Mas você é coach há muitos anos, né? Você já tem acompanhado a carreira do Kiko e como você é de Pernambuco, um menino muito talentoso e eu acho que você ter vivido o que ele tá vivendo também ajuda, né? Porque eu acho que você tem a autoridade pra falar pro Kiko, falar, ó, Kiko, não vai por esse caminho, porque eu fui por esse caminho, eu sei como é que é. E ele ouve bem você, né, Beto? Muito, muito. Eu tenho uma relação muito grande com o Kiko, né? Eu peguei o Kiko bem na transição, né? Hoje até tava vendo umas fotos dele quando a gente fez a primeira corrida que ele fez no México, que ele não pôde correr nos Estados Unidos, foi pro México correr com 14 anos. Quando eu terminava o treino, eu não conseguia ficar em pé praticamente, de cansado. Então assim, foi muito fácil, porque ele me escutou muito, né? Então ele foi entendendo como foi as coisas. E coach, você falou a palavra coach, pra mim é um negócio meio... Porque hoje tá muito banalizado o coach. Exatamente. E coach pra mim não é aquele cara que vai informar você tecnicamente, onde só você freia, onde acelera, não sei o que. Porque os engenheiros e a telemetria, se o piloto for um pouco esperto, ele não precisa de ninguém. Ele olha ali e vê o que tem que fazer. E o piloto acaba aprendendo, né? E aprende. Ainda mais nesse nível, né? Ele já tá a um grau da Indy, né? Exatamente. Então assim, ele aprende. Eu acho que o mais importante é o lado comportamental. De como você absorver, como você se portar, como você falar. Porque eu não tive ninguém pra me orientar, eu fui entendendo. Eu tive um amigo que me ajudou muito, assim, mais pela brincadeira do que por... E eu aprendi muito. Então assim, como você se portar, não gerar expectativa, como você entender a bronca, como você absorver a bronca e traduzir em resultado, em vir a chave. Porque às vezes tem gente que não aceita você ouvir a bronca porque se entende. E é normal, né? O cara quando é muito novo, é... Assim, sabe? Eu acho que todo mundo... Isso, ele tem uma... Assim, eu acho que o piloto, ele tem sempre uma arrogância que eu gosto. Eu acho que o piloto que... Ele tem que entrar na pista falando, cara, eu sou melhor que todos esses outros aqui. Eu sou dessa teoria. Mas aí você achar é uma coisa. E você querer falar pra todo mundo que é outra. Exatamente. Você tem que ter isso dentro de você na hora que você fecha o capacete e, cara, vai lá na corrida e dá o seu melhor. Mas tem gente que, realmente, você vê um piloto... Que ultrapassa de dentro pra fora. Que ultrapassa essa linha. É. E isso é, cara... E é nisso aí que eu acho que, pra mim, funciona muito. É você tentar ajudar dentro do jeito da pessoa, fazer com que ele se comporte, entenda. Sabe assim, eu com o Kiko e com todos os outros pilotos que eu trabalho, eu faço muito um papel de... De sporter. Tô na Nascar. Do que simplesmente... Eu não quero porrada pra... Ah, agora é a bandeira amarela, pô. Tá vendo? Eu vou lá dizendo, cara, vai lá, fecha na hora certa, defende, não acelera, fria mais pra dentro aqui que eu tô vendo que tá faltando um pouco. Entendeu? Então, assim, eu corro junto com o piloto. Eu ia te falar, porque isso é uma administração, né, Beto? Você sabe, o piloto jornalista, né? Que você falou do seu avô. É, eu vendo no kart, eu vejo isso, uma corrida de 30 minutos. A gente que tá acostumado, você que tá brincando de kart indoor, a gente entende uma volta como assim, ataque o tempo inteiro. E, na verdade, a corrida é muito mais estratégia, né, Beto? Muito mais do que isso. Você tem que ter... Realmente, largou. Você ganhou posições ou perdeu? Ah, ganhou. Então, é uma corrida. Você ganhou posições, é outra corrida. Exatamente, é. Muda isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, e aí eu tento... O que é que eu faço é o que eu... Como eu ainda atuo como piloto, eu faço com os pilotos que eu trabalho o que eu gostaria e que gostam que façam comigo, que é ter as informações na hora certa, ter uma visão mais ampla do que eu tô tendo dentro do carro, entendeu? Então, assim, agora a primeira vitória do Luan Lopes na Fórmula 4 Brasil... Cara, assim, na hora que ele coloca pra ultrapassar, parece que eu vejo a hora que o cara vai desistir. Eu falo assim, não, desiste. E essa é a posição, fica aí que você vai passar. Porque talvez num outro piloto com menos experiência, você fala, não, cara, já tentei duas vezes, não vou fazer, não vou ficar com o segundo lugar. E você sabe que não, você tá mais rápido, dá pra ir, né? Dá pra ir, vai ali, coloca ali pela velocidade. Porque dentro do carro, às vezes, você não tem a mesma dimensão, né? Por exemplo, você, quando larga, tem gente que tem medo de pôr por fora porque você tá andando muito rápido, não dá pra ir por fora. Mas quando larga, todos os carros estão juntos, a velocidade é bem menor e você não tem essa sensação de dentro. Acha que tá tudo na mesma velocidade que você fez o final de semana inteiro. Eu digo, ó, vai por fora, faz a volta todinha por fora que você vai encaixar. Você sabe que uma coisa me lembrou? Eu até, se eu tivesse o seu coach, teria ganhado essa corrida. Uma das primeiras corridas que eu fiz na Copa São Paulo de Kart, na Granja, e com o Pro 500, né? Que é o das 500 milhas. E, cara, eu tava andando bem e tal, só que eu vi o cara chegando. E eu falei, cara, o cara tá chegando. E aí, na inexperiência, aquilo me intimidou. O cara foi lá, pôs de lado e me passou. E aí, depois que eu vi que, pô, o kart dá uma super referência, um super vácuo. E aí, eu cheguei, só que quando eu cheguei, já tinha acabado a corrida. Então, eu falei, cara, eu me intimidei, achando que ele... Falei, cara, não vou conseguir segurar esse cara. Ele tá tirando três décimos por volta. Sim, ele tá tirando porque ele tá na minha referência, porque ele tá no meu vácuo. Exatamente. Então, quer dizer, e depois dessa, eu falei, tá, essa lição agora eu aprendi. Não vou ficar... Ah, faltam duas, três voltas, não vou me desesperar. O cara pode tá chegando um segundo mais rápido, mas eu vou tentar fazer a minha corrida. Exatamente, é. E você consegue ver essa evolução do Kiko também? Você falou, pô, uma coisa que você tinha que falar três, quatro anos atrás, você falou, pô, agora eu não preciso mais. Ele já passou isso, deve ser gratificante. Não, mas e até porque com ele é assim, né, que é só eu chego na pista e trabalho com ele. Não, a gente viaja junto, fica no hotel junto. Esse final de semana mesmo, a gente fez uma coisa que fazia um tempo até que não fazia. Eu achei que ele cometeu alguns erros, assim, durante a corrida 1. Cateu vídeos, agora vamos assistir, assiste aí. Porque às vezes quando você assiste, eu faço muito isso, eu assisto a corrida de novo várias vezes, e eu vejo coisas que eu podia ter tomado a atitude que eu não tomei. Tá, só de assistir o vídeo. Só de assistir, então eu sei que na hora isso me dá uma frieza, que na próxima vez eu fiz, peraí, deixa eu entender se é isso mesmo, essa atitude que eu vou tomar. E fora que você não tá vendo lá dentro do carro a corrida dos 30 outros pilotos. Exatamente. Então você fala, um cara parou no boxe, ou um cara tava atacando mais naquela hora, você fala, putz, eu deveria ter feito isso também nesse momento da prova, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim, eu tento passar isso, né? Na hora, pros pilotos que trabalham comigo, e isso ajuda muito. E assim, eu fico muito contente, você pega o Luan, que começou na Fórmula 4, eu comecei junto, ganhou a primeira pro final de semana, Kiko, que a gente começou lá atrás, quando ele saiu do kart Fórmula 4, foi vice-campeão da Fórmula 4, ganhamos na 2000, tamo aí prestes a subir aí pra Indy Light, em segundo, um campeonato lá da Indy Pro, então... Então a gente falou em jornada dupla, a gente separou um vídeo aqui de você correndo de NASCAR, Brasil e Truck, você é o primeiro piloto da história a correr nas duas, ao mesmo tempo, mas a jornada é tripla, né, Beto? Porque eu aposto que entre você e ele tá saindo do NASCAR e do caminhão, é capaz que dê uma ligada pro Luan, pro Kiko, e ainda dá uma... Ainda dá, não, na última etapa eu tava, como coincidiu com a etapa de Kiko, eu tava entre os treinos acompanhando os treinos de Kiko e falando com o pai e com o Kiko sobre os treinos, então eu tava numa missão, tava tenso. Legal, ó, vamos ver aqui, Beto, e você, bom, aí você saiu lá da Europa e tal, aí como que foi esse primeiro convite da Truck, quem que te convidou? O Aurélio, o fundador da Fórmula Truck, ele tava indo pra uma etapa em... Na primeira vez que ele foi pra Caruaru, meu pai, como envolvido com a corrida, ela deu um suporte muito grande, ele usou o escritório do meu pai como base da Truck 30 dias antes pra organizar o evento, né, pra fazer, atender os patrocinadores, enfim. E acabou que a gente fez uma amizade e ele, cara, ele sabia que eu tinha assim vindo da Europa, eu disse, pô, você não quer treinar? Me lembro na estreia do Cirino, o Cirino correu, e eu, e ele na segunda, na terça-feira, ele falou, Beto, ele me ligou na segunda e falou, ó, volta aqui pro autódromo, vem andar aqui no caminhão pra você experimentar. Do Cirino? No caminhão do Cirino, então o primeiro caminho que eu andei foi no caminhão do Cirino. Que era o Mercedes, já? Não, era um Volvo. Volvo? Um Volvo, o primeiro que ele andou. E aí eu andei, assim, foi legal, achei muito louco, assim, mas como eu sou um cara que gosta de... Totalmente diferente de tudo, né, Beto? Eu tô acabando de mim da Fórmula 3, imagina. O Fórmula no chão, você lá no caminhão. Então, assim, eu achei demais, cara, achei a categoria. E como eu queria me... E tava naquele momento que a gente falou agora há pouco, né, eu tava naquele momento assim, eu queria me profissionalizar, não importa se era de carro, de caminhão, de patinete, o que fosse, eu queria viver disso. Viver de corrida, né? É. E aí eu deslumbrei uma possibilidade, mas aí passou. Eu andei fazendo as categorias, né, muita categoria aqui daquela Copa Palha, Copa Metro Car, que era aqueles corcinhos aqui em São Paulo, vim muito. E aí apareceu uma oportunidade de fazer as últimas corridas com um piloto que se acidentou e me chamou pra fazer as duas últimas no lugar dele. Foi muito legal. E aí o Fogaça me chamou de falar, a Ford tá vindo aí com dois caminhões, ele tava com um, né, pra montar o segundo caminhão, e eu preciso de um piloto bom aí e tal, conseguir um patrocinador, que é um patrocinador que voltou agora, o NCS Games voltou agora depois de tantos anos. Foi lá, entrou comigo e acabei dali, virando piloto oficial Ford, piloto oficial de fábrica e tudo, e aí eu... E aí já chegou ganhando corrida e no ano seguinte acho que já é o campeonato, né? Eu lembro, a gente se conheceu nessa época, eu trabalhava na Volkswagen, inclusive, eu lembro, eu falava, o Beto ganhou mais uma, mas enfim, agora você tá com o Renato Martins, tá tudo certo, a gente tá na mesma casa. E eu lembro, Beto, que você, até eu comentei um pouquinho antes nos bastidores aqui, a idolatria na Corrida de Caruaru pra você era impressionante. Eu falava isso que... Falei, olha, é mais ou menos guardados as muitas proporções, um Ayrton Senna, um Nelson Piquet, chegar no autódromo brasileiro e correr contra os estrangeiros. Você sentia isso na Corrida de Caruaru? Eu me sinto um privilegiado por ter sentido isso, porque é igual um brasileiro ganhar um GP Brasil do Fórmula 1 sozinho. Exato. Claro, explicando que o povo pernambucano é muito bairrista e por falta de opção só tem aí eu pra torcer. Não, não, mas você andava bem também, né, Beto? Não, eu tava lá, você andava bem. Mas, cara, mas eu venci uma corrida lá, cara... Contra os grandes, né? Contra os grandes nomes da truck. E, cara, foi impressionante, essa é a corrida mais marcante da minha vida, assim, cara, eu não consegui descer do caminhão, praticamente, o público invadiu, foi pro pódio. Mais de 60, 60. Polícia Militar até cercando o box, cara, assim, foi um negócio, assim, uma experiência única, né? Única, né? Única na minha vida. Lógico, tem várias corridas lá, o público sempre foi muito bom, mas essa que eu venci, em especial. Não, eu tava lá, foi realmente uma loucura. E, assim, e eu acho que é aquela satisfação, né, Beto? Que todo piloto sonha de querer não ganhar só pra você ou pra sua família, você quer dividir com a torcida, a alegria. Com todo mundo, exatamente. E a galera foi lá te ver e viu a corrida. Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, E você, e Caruaru, aliás, o Caruaru tá próximo. Eu tô fazendo parte de uma comissão junto com a prefeitura, com o secretário de desenvolvimento, o secretário de esporte lá pra revitalização do autódromo. Tentando aí, tá naquele momento aí de colocar a verba, de onde vai sair e tal. Já tem os orçamentos prontos, o projeto pronto, pra gente, esse ano, ainda tentar revitalizar pelo menos o asfalto. Perfeito. Em Caruaru. É que eu acho que, eu lembro da época que a truck ia, o asfalto já não era tão bom, mas basicamente ele era, permitia correr e vocês, e o resto, toda a estrutura, né? Nos Estados Unidos é muito comum isso. Você tem lá uma pista, um asfalto e um box, vai. Exato. Aliás, você não tem o box, você só tem a laje. A laje. Nos Estados Unidos não tem box, praticamente, é só a laje. Você chega lá e todo mundo monta, né? É. Mas a gente tá com esse, eu tô com muita fé que isso aí a gente consiga concluir até o final do ano. Espero, né? O negócio é com, a política não é tão rápido como a gente gostaria, mas tá, tá, tá andando. Mas tendo a vontade, né? Não, tem a vontade, tem a vontade. Porque você vê, ó, eu fui quatro vezes pra Caruaru, fiquei em hotel, né? Comi lá no restaurante, falo da cidade, até hoje muita gente conhece Caruaru, talvez assim, claro, tem muitas coisas famosas em Caruaru, mas a corrida é uma parte importante, né? Você tá divulgando ali a cidade pro Brasil. Não, cara, na época, nessa época daí, uma semana de corrida em Caruaru movimentava de hotel, de tudo, quase o mesmo que o mês inteiro do São João em Caruaru. Que é o grande evento de lá, né? De lá. Tem até uma rivalidade com Campina Grande, né? Isso, então assim, é muito importante o evento. E é por isso que essa turma aí, o prefeito, os secretários, tudo, não trabalhou, né? E esses daí são os caras que iam assistir corrida na época que eu tinha corrida lá. Então eles conhecem, sabem da importância que é a... Hoje a gente tem também a governadora que é filha do... Que na época era o prefeito que construiu o autódromo. Então assim, tomara que tudo aí esteja se convergindo, que a gente até o final do ano consiga... E eu já entrevistei o Carlos Coll, o Julianelli, todos eles falam que quando você vê o mapa num calendário de Trunk, num calendário de Socar, fica óbvio que falta uma etapa ali no Nordeste. Ali é um pontinho ali, né? Então hoje a gente tem dois, a gente tem duas situações. Tem Caruaru, tem João Pessoa que tem um circuito novo que precisa de algumas mudanças pra poder ser aprovado pra ter uma etapa nacional. E Fortaleza, que é um que também tem corrida regional, mas precisa também de alguns ajustes pra poder correr. Eu acho que esse elo aí a gente conseguiria fazer uma turnê no Nordeste muito grande, muito bacana pra todas as categorias. Porque a logística, isso é muito interessante, a equipe que é de São Paulo é mais fácil ir pra Buenos Aires do que às vezes pra lá pro Nordeste. Exatamente. Não fácil, porque a Argentina tem a dificuldade de ser um outro país e tal. Exato. Mas assim, digo de logística financeira de você enviar um caminhão pra lá. Mas Beto, você, assim, desenvolvendo essa questão sobre novos autódromos, aí te pergunto como piloto, se o... De repente a pista não é... Ela tem área de escape, ela é segura, mas o asfalto não tá tão bom, mas é igual pra todo mundo e tal. Você acha que, assim, também poderia ter um pouco mais de... Assim, não é vista grossa, mas você conseguir correr em alguns lugares, por exemplo, em Caruaru, como a Truck fazia, se não tá 100%, mas tá 95%, vamos ter aqui a corrida e volta. E o piloto gosta disso? Principalmente o caminhão. Eu acho que, assim, eu acho que hoje até tá muito criterioso pra poder correr. Com menos correria. Né? Então, assim, tem coisas que eu não entendo ainda, que algumas categorias regionais podem correr, mas o nacional não. Então, quer dizer, que o pessoal... Ah, mas porque é segurando. Não, peraí, mas é uma questão que tem... A vida dos caras regionais não vale. Não vale tanto. Então, não faz sentido. Tem uma parte aí política e eu espero agora assumir na BPA que eu consiga tirar um pouco essa... Ajudar, né? Eu sozinho, mas com todo mundo e junto com a CBA conseguir tirar um pouco desses problemas aí que tem. Verdade. O Beto também, né? Agora, novo presidente dessa Associação dos Pilotos que eu lembro que na época foi muito... É criado muito em função dessa coisa de segurança, de pedir melhorias nas pistas e tal, mas hoje até vejo que o trabalho de vocês é muito em cima dos comissários, né, Beto? Sim. Não só... É o mais importante hoje porque é o que mais a CBA hoje de um todo sofre é com o trabalho de comissários porque são poucos, são muitas categorias e eu acho que a gente precisa fazer um trabalho assim de desenvolver e como é que se diz... E melhorar o trabalho, né? Dar condições para os caras terem mais ferramentas de análise. É um trabalho difícil, dificílimo assim do comissário que está na corrida. É um trabalho muito duro que eu já acompanhei como piloto consultor junto com os comissários. Eu sei que é difícil, mas principalmente quando é o mesmo comissário com muita categoria junto, não é tempo de análise, vai passar muita coisa. Então, acho que cabe a gente ajudar a dar ferramentas e treinamento para que isso cada vez seja melhor, né? É, se você assistir aí os podcasts, né? Do Racing Cast que a gente faz com o Paulão, Chico e Ingo, nossa senhora! O assunto comissários é sempre... Porque realmente na época deles, né, Beto? Era um negócio mais... Mas assim, sabe? Deixava a criançada solta, né? Era como diz a história do pescoço para baixo da canela, né? É, exatamente. E aí meio que eles se viravam. Então, obviamente, eu acho que não dá mais para fazer isso porque também antigamente não tinha tanta câmera, né? Você não tinha... Tanto recurso. Imagina, você não tinha o onboard dos pilotos. Hoje você tem. Você fala assim, não, mas o Paulão bateu na minha traseira de propósito. Ah, peraí, vamos pegar a imagem do Paulão. Ah, viu? Dá para ver que bateu de propósito. Antigamente, né? Tanto que você olha a transmissão de uma corrida há 15, 20 anos atrás e uma hoje, você vê a diferença até das atitudes dos pilotos. Era um negócio bem mais... Sim, mas aquela coisa do track limit, e aí realmente, a gente comentou, o Casagrande na largada da corrida 2, o Rafa Teixeira está um pouco mais lento, ele bate e já roda já 20 segundos para o Casagrande. Putz, assim, eu, na minha visão, falei, cara, achei que foi um acidente de largada, entendeu? Não estou falando que é justo ou injusto, mas se você já pune um cara a 20 segundos, já acabou a corrida dele. Só que ao mesmo tempo é o que eles falaram, mas os outros pilotos não tomam punição, às vezes até com menos e tomam punição, então tem que dar. Então, assim, é essa régua que eu acho que... Está desbalanceada. Exatamente, ela está desbalanceada. Vamos jogar um pouquinho mais para deixar a corrida solta e, assim, ah, tipo, ah, então o Casagrande bateu, como foi lá, num cara que ele está disputando o título. Então você fala, pô, peraí, não. Ah, vou dar um exemplo, a sua punição na final do ano passado, que naquilo lá, para mim, assim, nenhuma concepção. Você está ali, um cara roda no meio da pista, todo mundo tenta desviar, aí porque você encosta no outro piloto, que não, ele não abandona por causa do seu movimento, ele bate no outro. Aí a culpa é sua e você é bandeira preta, quer dizer, você é excluído do evento e você estava disputando o título, quer dizer, não sei se você ia ganhar ou não, Beto, mas acabou a chance. Absurdo. que é, não é, às vezes o errar, assim, a questão foi assim, errar a punição, todo mundo está sujeito a erro, você não pode errar, é o procedimento de análise que precisa dar essa punição. Para mim, o pior foi o procedimento da análise. Entendeu? Você chegou a conversar com ele depois? Sim, eu sei. Porque tipo assim, você errava, você dizia, putz, eu dei o pênalti, mas não era. Tudo bem, mas peraí, mas você olhou tudo e na sua visão, você achou que era aquilo ali? Não, não olhou, já foi direto, peraí, e essa análise aqui que você tem toda essa ferramenta para analisar e não analisou. Então, para mim, o erro maior é esse. E outra, hein, Beto, vamos lembrar que nessa corrida específica teve uma bandeira vermelha grande, né, por causa do fogaz. 50 minutos. Então, assim, eles tiveram no mínimo 48 minutos para analisar e falar, não, peraí, vamos lá, gente, o Beto merece 5 segundos, 10 segundos, bandeira preta, porque tem isso, eles não têm sua opção de te dar bandeira preta ou zero. Não, eles podem te dar 5 segundos, pode te dar 10 segundos. É rara a análise porque o questionamento no momento foi, não, a gente que tem a regra, quando você bate em alguém e o cara sai da corrida... Até no kart é assim. A sua punição é igual a do cara. É zero. É zero. É olho por olho, o dente por olho. Exatamente. Aqui, cá entre nós, eu acho essa regra errada. Não, mas tudo bem, mas se é regra, é regra. Beleza. Mas aí, essa que foi a questão. Eu não fui a que bate nele. Quem provoca a saída... O enrosco meu, que era um óleo, que eles sabiam que tinha um óleo, que não pararam para olhar a câmera de trás e só, tipo, 20 dias depois que viram um borde de outro, que foi publicada na rede social, que era... que não tinha sido como eles se imaginavam, eles tiveram... Ainda tiveram a sorte de ter 50 minutos antes da corrida... Mais os 30 da corrida seguinte para analisar e punir no final. E outra coisa, era um piloto disputando o título. Eu acho que, assim, não dá para errar nisso, entendeu? É isso que eu estou dizendo. É errado, é errado a decisão. Mas todo mundo erra. É. Mas você não ter o procedimento que é o certo para poder analisar e é que é o pior de tudo. Não, e foi um anticlimax total. Eu estava lá no circuito em Goiânia e eu lembro que você ia ter que vir de trás porque todo mundo ali teve um embosco e aí, de repente, o Cirino estava perdendo rendimento, então ele que era o grande favorito, ele estava perdendo rendimento e aí o Felipe Giafone que estava correndo por fora começou a ter chance. Então, quer dizer, você teria uma decisão de campeonato muito mais legal e não estou falando na sua frente porque eu acho que você tinha que ser o campeão, não, mas eu acho que tinha que ter te dado a chance. Sim, tiraram a minha chance. Você perdeu a chance e outra. Se você tivesse batido no Roberto Valfo, não, eu fui lá e... Sabe assim, porque eu acho que quando você analisa as batidas, que é uma das coisas que eu fiz, você pega também e você tem que analisar. Eu, se eu fosse comissário, eu analisei o histórico do piloto. É verdade. Se eu tenho um piloto que toda hora bate e enrosca com alguém, na hora que acontece um negócio desse, é natural o cara dar um zero. Certo. Mas na hora que eles vão lá e... e dá uma dessa como se... Pera aí, vocês não olharam, que foi uma questão que eu fiz, vocês não olharam nem meu histórico. Eu tive corridas e no ano passado que eu fiz algumas lado a lado com alguns pilotos. Eu lembro uma sua do Giafone que vocês ficaram três, quatro curvas juntos. Não, e fizemos a corrida inteira praticamente lado a lado sem se bater. E era no momento de campeonato. Eu ia bater na final do campeonato eu com a vantagem, quer dizer, faltou um pouco de procedimento de frieza para você analisar a situação para poder julgar. E eles não fizeram isso. Então, e aí é esse tipo de coisa que eu acho que a gente pode entrar com a preparação para essa frieza, para esse tipo de coisa para você analisar no momento certo com mais frieza. Porque eu acho que o comissário não precisa nem ser piloto, ex-piloto necessariamente, mas ele tem que entender de corrida. Exatamente. Porque é o que eu falo, eu como jornalista sempre falo, o meu lado piloto é hobby, mas me ajuda na minha profissão, porque eu quando vou escrever eu vou entrevistar um piloto, então você está falando coisas aqui que eu sei do que você está falando, então o fato de eu correr de kart me ajuda. Eu acho que um comissário, eu não veria mal também desse, põe esses comissários para correr de kart, põe ali para, nem que seja, para eles verem dinâmica, verem assim, de falar, pô, mas você bateu de propósito ou você escorregou? Aí, mas tem isso, mas se foi de propósito ou não, não importa, você tirou o arminho, você vai ser desclassificado. Eu já acho isso errado, eu acho que assim, isso na minha teoria, estou falando aqui, eu vou ser agora... Você deu uma ideia muito boa? Fazer umas corridas de comissário, eu vou te falar, eu faria essa matéria, pode me chamar que eu vou lá entrevistar os comissários. Boa ideia, está anotado. Porque, e outra coisa, Beto, porque eu acho assim, a bandeira preta no automobilismo, ela é o equivalente ao cartão vermelho do futebol. Sim. Então, isso eu já falei com gente da CBA, inclusive, eles concordam comigo, mas falam, ah, Rodrigo, é difícil, que é o seguinte, tinha que ter uma punição no meio ali, então você, que nem você, você tomou bandeira preta, aí você vai falar para um patrocinador, ó, tomei uma bandeira preta, parece que você, o que eu digo assim, não pode ser a mesma punição, você vir com o seu caminhão a 200 por hora e dar no meio do cara de propósito, e uma outra, você escorregar no óleo, o cara sai na zebra e bater no outro caminhão e você ser punido da mesma forma, eu acho que deveria ter uma... Por isso que eu estou dizendo, por isso que faltou essa análise, de dizer assim, pega uma câmera de trás, já tem sido reportado a eles que tem óleo na curva 1, sabe assim? Então o cara alivia e sabe fazer. Sabe? Mas, beleza, vamos agora então falar do... A gente falou tanto aqui que a gente passou aqui as imagens da jornada dupla, e eu vou te perguntar o seguinte, Beto, você está falando de toda essa dinâmica, isso a gente falou da decisão do ano passado, como é que está sendo esse ano para você? Porque assim, eu vou nas suas corridas, eu vejo... Cara, eu fico cansado só de pensar de você sair do caminhão e ir já direto para o NASCAR, ter uma outra largada, ou às vezes ao contrário, sai do NASCAR, vai para o caminhão e ainda tem que atender fã, tem que... Cara, o seu domingo, você deixa o celular guardado em casa, né? Você nem pega. Cara, não só o domingo, no final de semana é super intenso ainda atender os patrocinadores, toda a tensão. já não bastava o desafio de fazer duas categorias feito era trunk de tocar de final de semana diferente. Sim, verdade. Colocaram um desafio maior, né? Quando você sabia que ia ser junto ou não? Sabia, 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 sabia. Mas... Tem uma facilidade, né, Beto? Você também como coach, você tem uma vida... É, então, é bom que eu faço duas categorias e viajo no final de semana a menos. Isso. Mas... Isso quer dizer que cabe mais uma, né? É, eu já senti aqui, ó. Fica a dica aí quem estiver assistindo já. É, mas a real é a seguinte, é que... Cara, eu estou muito feliz e eu... Está passando comigo um negócio muito bacana, assim, eu não estou conseguindo interferir de um para o outro. Eu acho que ajuda até. Eu não... Cara, eu nem sei até que ponto, mas... É... Eu sento... Mas eu saio do caminhão, sento no Nasca, cara, parece que eu não andei de nada no dia. Eu saio com zero, assim, sabe? Eu sendo bem honesto com você, Beto, se falar assim, para mim, se eu sou chefe de uma equipe, ó, o meu piloto vai fazer duas categorias. Eu falo, faça melhor. Porque eu vejo que... Na Nasca, inclusive, nos Estados Unidos, a gente falou sobre isso. É muito comum, inclusive, porque o piloto está vendo ali a pista, ele está vendo como é que é, ele vê essa nuance. Tudo bem, são carros bem distintos, mas você está ali o tempo inteiro na pista. É, então, eu, para te falar bem sincero, até acredito, mas eu ainda não senti essa... Porque eu saio tão focado no que eu tenho que fazer no outro, que... E ainda tenho que fazer uma troca de macacão, porque eu não posso usar o mesmo macacão. é verdade. Então, é muito... Mas, cara, mas está sendo um... Muito legal. Muito legal, muito legal fazer as duas. E qual é a parte mais diversa? Você sai do... Frear no mesmo ponto no caminhão, você fala, cara, não posso frear no mesmo lugar da Nasca, se não, você vai parar lá no alambrado. Para mim, a parte mais difícil foi de cara a primeira etapa, que é essa aí em Goiânia, que eu saí do caminhão correndo, porque Goiânia é um lugar muito quente. Aí eu entrei no Nasca, no Nasca com as portas abertas, eu sentei. As cara, falta, puta, cinco minutos, três minutos para abrir box, fecharam as portas, veio, tá bom, já estava calor, o corpo quente. Cara, desses três, virou uns dez. virou uma salva, né? Tem uma hora, eu olhei, nossa, agora, sabe assim, pegou o corpo de dentro para fora. Por mais que você tenha hidratado. Não, eu vim durante a corrida, tudo, mas essa foi a primeira, e depois, por conta disso, eu me cuidei um pouco mais, eu espero um pouco mais para entrar no carro, tudo, fico com o bacacão mais abaixado, sabe, não corro tanto, sabe, então eu venho me preparando para, mas depois que entra, cara. E o bom que vocês têm conseguido conciliar também os treinos, como é que faz? Você e o Alex, o que vocês dividem aí? eu normalmente faço logo primeiro, até para poder dar uma referência para o, o certo seria eu fazer logo depois, porque eu sempre vou classificar depois, tá, né? Mas eu faço antes, até para poder ajudar ele, porque eu crio uma referência no carro, para ele poder, e a gente trabalhar, aí eu trabalho ele, mais o carro, no treino seguinte, aí a gente parte para a classificação. Então, eu sempre faço, a gente faz essa divisão, não nessa próxima etapa, que em vez de duas, são três etapas, são três corridas na NASCAR. Tá, é no Velocitar a próxima? é em Goiânia também, no anel externo. Mas vai ter uma etapa que não tem truck, não tem? Que é no dia 6, no final da semana seguinte, no Velocitar. O que daí é? Junto com a Stock? Não, acho que a Stock corre em Interlagos, eles correm no Velocitar. Que é no dia 6. Não, Stock de agosto? Sim. Não, mas a Stock corre no Velocitar. É Velocitar dia 6. Então, acho que daí a NASCAR vai para a Interlagos, deve ser. Bom, enfim. Não sei, tá dia 6. Dia 6. Ou não, perdão, eu acho que era dia 6 também. São muitos calendários, o Beto faz todos os calendários, eu também faço. Meu calendário é assim, quando é a próxima, então me preocupa a próxima. Não, eu ia falar, o meu calendário eu sei de cabeça, esse mês. É a próxima. Próximo mês, eu decoro no mês que vem. Então, assim, essa é uma... Olha que legal, é um board aí. É uma edição especial, em vez de duas, três corridas, então são cinco corridas no final de semana. Ah, então daí já. Duas da Trunk, três da... Você vai fazer três. Só que aí, como é uma prova que vai vir muitos convidados, eu tenho um convidado que eu vou falar aqui, que é o Kiko Porto. Ah, que legal. Ele não foi divulgado ainda, Kiko vai fazer uma das etapas. Furo de reportagem. Furo de reportagem. Inclusive, a agência que divulga ele, no caso, a RF1. Tudo bem, tudo certo. Ninguém sabe. É. Legal, mas a gente vai fazer junto a... O Kiko foi muito bem na Stock Car, né? É, foi bem, a gente... Comigo, né? A gente vai estar reditando a parceria. Muito legal. Vem aí, ele curtir para me ajudar aí nessas três corridas, ele me ajudar em uma aí. Legal. E aí, vocês somam os pontos, você ou Alex, e o Kiko somam os pontos para o campeonato, como o Carro 88? Não, porque essa é uma edição especial, não faz parte do brasileiro. Tá, perfeito. É uma outra edição. Então, nessa edição, como se fosse uma copa. É, vai fazer em outro carro, e eu vou fazer sozinho nesse. perfeito. E nessa aqui que vai estar comigo. E a gente viu a largada aí, Beto, o que é mais confuso? A largada da NASCAR, que a galera é um pouquinho mais ansiosa, digamos assim, ou no caminhão, pelo coisa do tamanho, que são caminhões, quatro toneladas? Acho que o... São situações diferentes. A NASCAR você cuida, porque tem uma molecada muito rápida, muita foita, com um ímpeto muito forte, mas tem uns caras também, de muita qualidade. E tem muito mais espaço, para falar a verdade. E o caminhão, são muitos pilotos no mesmo nível. Então, o nível técnico é muito grande, e o caminhão é muito grande. Então, todo mundo sabe as brechas que dá. é muito mais atento. A questão da turbina, de entrar e não entrar, faz uma diferença muito grande. A NASCAR meio que larga todo mundo junto, é igual os tocar. Ah, na trunk, se você der o pé e a turbina não entrou, fica para trás. Então, você tem que estar muito mais atento na largada da... E a técnica é uma aceleração progressiva, no câmbio? Depende da velocidade. Se é você que está largando a pole, você determina. Se é você do segundo para trás, você tem que estar na do primeiro. E não pode deixar, é muito freio acelerador, pressurizando a turbina, a dinâmica é louca. você tem que ficar controlando tudo isso. Controlando a velocidade, o sinal da frente, o pole que vai largar, se você não estiver na frente, enfim... Ô, Beto, até na trunk é engraçado que quando vocês queimam o radar, a gente, o público em casa, pô, o cara queimou o radar, mas não tem velocímetro no trunk, como é que explica para a gente? Não, no meu até tem. Você colocou um velocímetro? Tem, na telemetria tem uma velocidade, eu controlo ali, eu tento fazer as luzes do painel, que vem acesas, na hora que eu freio, que chega a 160, ela apaga. Eu sei, eu tenho duas referências, tem a velocidade, porque às vezes trava a roda e zera, mas eu sei que a velocidade ali, ela vai me dar pela... pelo painel do avião. Mas é difícil, né? Porque você está ali às vezes desse ponto, e eu vejo que geralmente o piloto queima quando está lado a lado, exatamente. Porque a referência, a gente está muito colado, tem dois, três do lado, você vê agora em Cascavel, eu queimei o radar por conta disso, o André estava do meu lado, eu procurando ele, que eu estava no ponto cego do meu retrovisor, quando eu olhei, estava em cima do radar, quer dizer, eu fiz o radar depois dele. Sim. Então, eu queimei o radar na outra etapa em Cascavel. E você, é a linha, você não pode passar 160 na linha. São dois cones, 20, 30 metros, que nesse período você tem que passar a 160. E também porque se não tivesse o radar, vocês iam chegar a 200 e pouco na reta. O problema é que 200 e pouco, com 5 toneladas, quase, o que é que segura, né? Exatamente. A segura nas primeiras voltas. Então, o truck tem isso, né? Eu vejo pelos tempos de volta, né? Ele é uma competição de endurance ali na corrida 2, né? Isso, isso. É porque ele perde muito, na verdade, a aderência, né? Os pneus aquecem muito. Tá. Meu freio continua com a mesma eficiência, hoje perde muito pouco, hoje a tecnologia tá muito grande. Mas os pneus... Porque é o pneu. É o pneu. E aí, não dá pra você fazer um pit stop de pneu, um pit stop de pneu, quanto, né? Uma hora, mais ou menos. Dez parafusos, rodas. Se fosse trocar tudo, ia perder... Tanto que quando chove, tem que dar bandeira vermelha, né? Não, hoje o pneu é radial, né? Hoje o pneu é radial, né? Hoje se chover, segue o baile. Você consegue, porque ele não é lixado mais, né? Não, antigamente era. Não é lixado mais pouco, o da frente. O de trás mais não. O da frente ainda é. Quando para, o que tem que parar pra trocar? Se a chuva for muito forte, troca a sorte dianteira. Tá, mas aí a própria direção de prova faz uma... Isso. Uma intervenção, digamos assim. Mas o que que é pra você, assim, o segredo de uma boa corrida na truck? É... Claro. Vence as duas. Vence as duas, fechou. Não. Mas a classificação boa, mas assim, como que é essa administração de equipamento ou saber atacar na hora certa? O que que você colocaria? Cara, você distribuir a energia do caminhão do começo ao fim. Tá. Você não dá tudo que ele tem no começo e ter ele sempre pronto pra você poder ter rendimento do começo ao fim em relação aos outros. Entendeu? Esse é o maior desafio. E você gosta dessa coisa da corrida 1 e da corrida 2? Sim. Você acha que traz uma... Acho que traz pro público, é muito bom, dá uma dinâmica diferente, né? Putz, fica muito legal em vez de ser aquela corrida, sabe? enfileirada, tudo. Quando inverte, é mais difícil, né? Pra você. Eu até acho que... O evento precisava dar mais valor à... a corrida 1. Ah, eu falei isso com o Giafone, inclusive. Eu tenho a mesma opinião, mas fale que eu quero ver... É, eu acho que a corrida... Porque a corrida 1, o cara faz a pole, ganha a corrida, ganha mais pontos, mas a festa é no final maior com o cara que ganha a corrida 2, que às vezes só invertava em oitava, inverteu e ganhou por um... né? O trono de mídia vai ser... O que que passa na band? O pódio da corrida 2... É... O pódio... Isso eu achei muito bizarro, assim, pra falar outra palavra. São 5 no pódio da corrida 2 e 3 no pódio da corrida 1. Então assim... Que é mais difícil. Que é mais difícil, exatamente. Então assim, eu, se fosse um piloto, eu ia falar, peraí, eu fui quarto na corrida 1, eu quero um troféu. É muito difícil você ser quarto na corrida 1. É mais fácil ser na 2, de repente. Você é quarto, quinto na corrida 2? Ok, exatamente. Você pode ter preservado o caminhão ou isso aí, teve mais acidentes, você acabou ali. Então assim, pra mim não faz sentido diferenciar. Então assim, a festa tem sido... Mas enfim, o importante é... Mas só essa ressalva aí com... Ô Beto, e dá saudade também da época do Aurélio no sentido de não só... Acho que assim, a gestão dele era bem polêmica, tinha gente que gostava, mas como o público, realmente essa coisa da galera na arquibancada, isso tem voltado na Trunk, mas eu acho que ainda tem uma época ali de ouro da Trunk que você viveu bem isso, né? Sim, vivi, vivi, vivi. Puta, era... Temos imagens aqui da Trunk, né? Vamos colocar algumas imagens aqui da Trunk pra ficar rodando. Mas como que era essa época de ouro aí, Beto? Cara, era muito louco. Era muito louco. A quantidade de gente... Você pega... Outro dia, eu tava mostrando uma foto minha no Rio de Janeiro que a gente... É... que eu venci lá. Uma foto minha do Giafone, inclusive, assim, na arquibancada ali da Curva Sul. Cara, lotada, lotada, lotada. Rio de Janeiro que é um lugar que tem praia, né? É, é falado. No Rio ninguém vai por causa da praia. Cara, assim, um negócio estúpido de tanta gente que tinha. Impressionante. Então, assim, essa popularidade que a Trunk sempre teve, né? É impressionante. E agora, eu comentando com o Danilo de Irã nesses dias, a gente coach lá na Fórmula 4, que antes, né? Todo mundo conhecia pelo nome, né? Difícil você ver. Mas hoje, como tem rede social e muita gente acompanha, o pessoal tá ali reconhecendo por olhar, né? Sim, sim. O cara já sabe quem é você quando olha. Antigamente, aconteceu muito, por exemplo, em Recife comigo, de eu pegar táxi e o cara falar, pô, tem um piloto aqui, muito bom. Eu batei no papo com o cara quando eu sabia que eu era esse cara que ele tava falando, porque pelo nome. Claro, e ele via uma foto no jornal ou uma imagem só na TV. É, mas não consegue mais um caminhão. O nome pega muito mais do que a imagem física. Então, hoje não, hoje vim mudando isso, né? Nos últimos anos, o pessoal ir lá e saber quem é você. Não precisa estar dentro do box do lado do caminhão pra ele saber quem é. Você tá andando em qualquer lugar, e dizer, olha, isso aí é o... E você vê, até a gente vê essas ações muito legais, o caminhãozinho, de você ver... Tem um público novo também chegando na truck, né? Não é só o cara que também via daquela época. Sim, 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 sim. É uma molecada, acho que até... Sim, você vê a Stock Car, né? Que você também correu. Também pega esse embalo aí de todo mundo ver Fórmula 1, Drive Survive, né? Exato. Isso ajuda. Isso voltou a dar uma força muito grande no automobilismo. Isso aí. Então, voltou, né? Tem uma galera muito grande com a... Entrando na truck, uma galera nova, sabe? Pô, muito bacana. Tá num momento muito bom a truck, assim. Tá com o bico do avião apontado pra cima, assim. E você vê que, assim, pilotos do kart já hoje já pensam em falar, vou fazer Stock Car ou Truck, já tem essa coisa? E o que que essa experiência ajuda num caminhão aí? É tão diferente, mas o cara vindo kart é bom? Cara, no final, tudo é competição, tudo é experiência. Entendeu? Tudo é... Depois que você pega o jeito do caminhão de guiar, você vai ter os mesmos problemas que tem no kart, que tem no Fórmula, que tem no Stock, que tem no GT, que tem na Terra. É... A hora sai de frente, a hora sai de traseira, a hora precisa de potência, a hora você tem que criar pra dentro. É a mesma coisa. E o que mexe lá funciona? Funciona. Você fala, faz o que você faz num kart, muda a libra, não sei o que? Sim, libra, barra, tudo. Às vezes em caminhos diferentes, mas é basicamente a mesma coisa, então é competição, sabe? Eu tava conversando com o Vitor Franzoni, que fez a pole em outra etapa, que é coach, mora lá nos Estados Unidos também. A gente sempre tá junto no mesmo ponto da pista, né? E fez o caminho do Kiko Porto, inclusive, né? Fez várias divisões de acesso da Indy, né? Sim, foi campeão dessa categoria que o Kiko tá, correu do Indy Light. Um cara que veio do Fórmula, sempre, e tá correndo caminhão, tá apaixonado, tá adorando correr de caminhão. E eu sei porque as pessoas de lá tem vindo falar com ele, pô, o Vitor falou que era assim, assim, sabe? Legal. Então, então muito legal, cara, assim, é competição, é o que eu falei, você que gosta de corrida, de guiar, parece um negócio esquisito, mas quando você pega o jeito, é super divertido. Tá aí o Danilo Dirani, que é um cara que veio dos Fórmulas também, o Paulo Inçalustiano, que veio lá dos Fórmulas, da Estocar, né? Uma galera, o abate. Sim. E até falando ao contrário, daí você é um cara formado, vai na Truck, né? E foi pra Estocar. Como é que foi esse ano, essa temporada completa? Não é fácil ser estreante na Estocar, né, Beto? Mas você tinha um companheiro como o Cacá Bueno, você teve uma oportunidade de fazer uma temporada completa, acho que pra você também deve ter sido a realização de um sonho, né? Sem dúvida, era uma categoria que eu não tinha feito ainda inteira, pra mim foi uma alegria grande fazer. Começamos um ano muito bem, o Cacá, o Cacá é um super piloto, aprendi muito com ele, com os engenheiros, com a equipe, foi uma bagagem incrível. Pena que no meio, assim, pro final do ano a equipe não foi tão bem, né? Então, assim, pelo que começou o ano, assim, e eu começando, eu tenho uma expectativa muito boa pro final do ano, né? Você já tinha top 10, você já tinha bons resultados. Exatamente. Então, assim, na... aí foi ficando ruim, mas depois você tem o entendimento de Estocar, porque não é assim também, Estocar é... às vezes você vai lá ganha uma corrida e... Não, outra larga em 20º. E eu tive isso, cara, eu tive um ano passado na corrida do Rio de Janeiro que venceu o Daniel Serra. Eu acho que fazia um ano e dois meses, um ano e pouco, que ele não tinha vencido uma corrida. E o cara era campeão do ano anterior, né? tava assim, sempre postulando o título. Então, você vê como é difícil de Estocar, né? Nessa corrida, se não me engano, eu tomei um décimo e pouquinho, um pouco mais de um décimo, porque o Clássico ganhou em décimo primeiro. Um décimo, né? Que às vezes na Trunk é a diferença do primeiro pro segundo, né? Não, apesar que a Trunk hoje, cara, lá em Cascavel, a gente tinha, tipo assim, no top qualificado nos oito, tinha três décimos e meio. É, sim. Quer dizer, também já tava... Já tava bem... Tá apertado. Mas nada como Estocar, né? Você coloca... Então, vamos falar de um número maior que teve corrida lá que eu gosto de ver essa conta. Tinha 26 ou 27 em oito décimos. É, quer dizer... Não, e nesses caras tem Rubens Barrichello, Felipe Massa, Cacá Bueno, Daniel Serra, Casagranda, quer dizer... Exatamente. Só os novinhos, Tony Canan, quer dizer, então, você tá ali, isso é legal pra você, né, eu vejo que muitos pilotos que eu já entrevistei também, eles falam, ah, eles não correram na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 chegou até eles, quer dizer, você tá ali, no carro, tá ali do seu lado, o Felipe Massa, no outro, o Rubinho, no outro, um Zonta, quer dizer, você, o Nelsinho Piquet. na primeira temporada da Estocar. Isso pra você como piloto também é muito gratificante, né, Beto? Porque você tem a noção de, você fala, cara, a sua carreira e a deles estão ali naquele ponto, né? É. Então, é demais, assim, a troca de experiência, tudo é, cara, é demais, assim, é muito bacana também a Estocar. Ô, Beto, a gente encaminhando aqui pro final, não posso deixar de te perguntar que hoje você já me contou essa, gente, nos bastidores aí, mas vocês acham que o Beto Monteiro já pilotou o Fórmula 1, quer dizer, quase essa história é muito boa, né, Beto? Ah, cara, eu cheguei a ficar sentado num carro antigo pra andar e o dono andou antes, deu um toquezinho e o engenheiro achou um trinco numa barra que, cara, tava com ele sentado ligado, funcionando e não consegui sair. Aí os caras não, acabou, desce do carro aí que tá com um dano. Aí você queira, você fala, não, pode tudo bem, se quebrar, quebrou. quebrou, cara, que se dane, vai acabar no Fórmula 1, já deu, zerei a vida. Imagina só se, tipo, você falar assim, né, você, essa peça foi construída pra aguentar o Fórmula 1, então ela é resistente. Não, você aguenta nada, os caras não. E aí, na época, eu nem senti, porque o cara fez assim, não, espera aí, eu mando fazer, daqui a uma semana, duas, a gente anda de novo e eu, no momento nem, eu falei, depois eu vou andar de novo, então, e até hoje. Não, você cobra assim, a gente vai, vamos falar pro pessoal da Universal, a gente providencia esse teste de Fórmula 1, a gente faz essa matéria aí, aí eu vou lá também dar umas duas voltinhas. Vamos embora. Beto, e falando em carros que você guia tão diferente, a gente falou de vários aqui, mas eu quero te perguntar também dos virtuais, porque você é um cara que eu lembro que na pandemia, inclusive, eu narrei corridas suas da pandemia, que, né, você é muito ativo nessa área, quando ela não era tão famosa, digamos assim, né, você é um dos primeiros entusiastas, conta como é que é essa coisa da corrida virtual. Cara, eu sempre gostei, quando surgiu isso no Brasil, esse simulador, volante e tal, foi no momento que eu vim de Recife pra São Paulo, eu falei, cara, virou, quando eu não estiver fazendo nada, é o que eu vou fazer? No final, eu fiquei fazendo mais isso do que qualquer outra coisa. Mas, acabei me apaixonando até hoje, uso, corro, às vezes não corro o campeonato inteiro, como hoje, à noite tem uma corrida que eu não sei nem qual é, mas eu vou fazer hoje, hoje em casa não chega o treino. Mas, assim, é muito bacana, e hoje mudou muito, né, hoje a realidade, antigamente tinha só um equipamento de volante pro mundo inteiro, hoje tem equipamento de mil dólares a cem mil dólares, então... É igual carro de verdade, então se quiser gastar, se quiser gastar, tem pra tamanho do bolso. E o Verstappen é um cara muito ativo, você já correu com ele? Já, em alguns momentos de treino, assim, você entra na sala e fala, Max Verstappen, é ele mesmo, É ele mesmo, é ele mesmo. Porque eu já entrevistei ele, ele falou isso, porque também o Verstappen, na idade dele, moleque, né? É ele, o Norris, o Daniel Ricard, de vez em quando a gente tem cruz aí, nesses servidores aí pelo mundo, mas é, cara, é muito legal, eu acho que o servidor hoje ajuda, assim, o servidor, o automóvel virtual, ajudou muito, como a gente estava falando lá atrás, lá atrás eu não tinha simulador, não tinha, eu chegava numa pista, tinha que ir caminhar, andar de bicicletinha, pra ir memorizando a pista, não tinha câmera on board, pra você ficar assistindo, hoje tem simulador, tem câmera on board, tem tudo. E o simulador, você passa na zebra, então você fala, essa não pode passar, porque ela quica, aí você fala, uma zebra, outra. As pessoas escaneadas, Então as... A altura, um detalhe. E, Beto, você, eu imagino a resposta já, mas sua inspiração nas pistas, quem é o seu grande ídolo? Senna. Imaginava, já sabia a resposta. Acompanhei toda a carreira, tudo, acompanhei tudo, sempre foi uma grande inspiração. Pra mim, pra muitos, né? Da minha geração, foi ele, e pra mim ele sempre foi, hoje é, sempre foi diferenciado, na sua época, hoje tem coisas, eu gosto muito de assistir coisas antigas, minhas, e todo mundo, assim, você ver atitudes, tudo, era diferente. E eu ia te falar, só um detalhezinho, do que você achava, assim, que ele diferencia ele dos outros pilotos, assim, era velocidade, era habilidade na chuva, do que que... Não, cara, velocidade, habilidade na chuva, mas, cara, ele tem um negócio que é difícil você encontrar em qualquer um, até hoje é o foco. Era a determinação dele fazer aquilo ali, daquele jeito, só pra ele, até de uma forma egoísta, que tem que ser, você vê poucos. No nível dele. Sim. Você vê muitos, mas no nível dele, pra mim, ele é diferente disso aí. Porque a velocidade, tudo, habilidade, ele tinha. E outros tem também, né? E outros tem. E você pega, por exemplo, eu gosto muito de falar, a gente fala assim, cara, você pega o Proust, cara, no mesmo carro, na mesma equipe, andava junto com o Senna. Então, a velocidade era tanto quanto a do Senna. Porque hoje, o pessoal, a gente fala friamente, tecnicamente, a gente fala do Senna, que era diferente, mas você pega velocidade por velocidade, tá ali, né? Cara, o baixinho era duro também, né? O Senna sofreu com ele. Mas, onde é que Senna se destacava? No foco, na determinação. Que um passo além do Proust. Que era onde ele tirava essa diferença do Proust. Você botar velocidade técnica, eu vejo o Proust, eu não puto um pilotaço. Pilotaço, com certeza. Né? mais, aí o foco e a determinação é onde tirava ele para o passo da frente. É verdade. E tanto que eu falo que os grandes pilotos admiram o Senna por isso, né? Você vê, o Schumacher sempre falou do Senna, o Hamilton fala do Senna, o Fânjo falava muito do Senna. Exatamente. E Beto, fora das pistas, você está com a molecada aqui, inclusive, a gente conhece você, se é que sobra tempo para você fora das pistas, porque você quando está na pista está no simulador, então, fora isso. quem que é o Beto Monteiro fora das pistas? Isso. Tudo isso e pai. No tempo que sobra, o tempo que eu tenho com eles, eu sempre tenho. Veio comigo aqui, a gente vai daqui, vai andar de carta, vamos estar tentando estar sempre juntos. Vai ser piloto também? Não sei. É muita vontade, feito eu tive, vai ser. Ah, já está finalizando. E Beto, para a gente finalizar aqui, a sua análise da temporada até aqui, 2023, tanto da Nascar Brasil quanto da Truck e o que você está esperando para esse segundo semestre? Cara, assim, muito surpreso por estar disputando o título das duas, né? E muito... E muito animado, sabendo que, eu acho que, tecnicamente, e parece até um discurso meio que da dificuldade, eu acho que os Mercedes têm um pouco de vantagem técnica. Ah, deu para ver bem isso. Então, assim, quando pega uma pista feita de cascavel que encaixa muito bem para eles, a diferença é muito grande. E nas outras, acaba a briga sendo justa, mas você vê alguma certa facilidade, parece assim, dá uma... Eu não sei dizer técnica, mas eles me parecem que tem situações que estão muito melhores. A gente nunca consegue ter isso, a gente está muito no limite o tempo inteiro. E aí você vê, eu, o Giafone, o André Marques, o Salu, está tudo ali. A gente não consegue, não é que tem três para trás e um está lá junto com eles, não. Está todo mundo muito ali. Então, eu vejo uma expectativa difícil daqui para frente para terminar o título, para brigar pelo título, mas com esperança, porque a equipe, eu estive ontem lá, trabalha assim, cansável, engenharia da Volkswagen, tudo. Então, assim, está todo mundo, o legal é isso, está todo mundo agarrado em prol disso aí, entendeu? Legal, e seria o seu quinto título, que são dois da Copa Truck e dois da Fórmula Truck. É isso aí. Então, em busca do Penta. Do Penta. E antes do Penta, você vai voltar aqui no podcast, no Racing Cast, para falar mais histórias, a gente já passou quase uma hora aqui falando, mas a ideia é que a gente tenha vocês aqui, como as lendas, e sempre trazendo muitas curiosidades sobre automobilismo. Beto, obrigado mais uma vez. Valeu, até a próxima. Vou lá, está na sua corrida, espero trazer sorte. depois não falamos de 500 milhas, vamos falar um pouquinho de kart. Tem muita categoria para falar. O Beto é assim. É isso, gente, obrigado, e lembre-se, sempre inscreva-se no canal, ativa o sininho aí, e se você não viu os vídeos das lendas, é só clicar aqui e você vai conseguir conferir todos esses bate-papos de corrida, tá bom? Até a próxima, pessoal.